Notações, presidente. Retirar de pauta esse projeto de lei de conversão é retirar uma nódoa suja, infecta, do nosso histórico aqui. Renegociação de dívidas é tão comum que essa é a 25ª, só que não é a renegociação da dívida de quem desempregado deve aluguel, deve a luz, deve o gás, deve a sobrevivência. Não, com o pobre não há perdão. Aqui é uma renegociação de dívidas empresariais. Vá lá, a situação de crise pediria, mas o que nós fizemos com esse projeto, garantindo renegociação de dívidas de parlamentares, donos ou sócios de empresas, fere de morte o projeto. Garantindo lá que empresas corruptas, inclusive logo no tópico inicial da medida, possam ser favorecidas, vai contra o clamor da sociedade. Portanto, retirar de pauta é uma medida saneadora.